O trabalho não para. A Prefeitura de Santa Luzia, através da Secretaria Municipal de Obras, iniciou a Operação Tapa Buracos na Avenida Principal do bairro Milton Ericeira. Essa é mais uma ação do projeto que está interligando, com camada asfáltica, os bairros Francisco Gonçalves, Mutirão do Ozeias e Milton Ericeira. O Secretário Municipal de Obras destacou a importância da ação. É uma obra muito importante para a comunidade do Mil Tericeira e o Mutirão do Ozeias. Fizemos o empissarramento de toda a estrada que liga Mil Tericeira, Mutirão do Ozeias e novas casinhas. E agora vamos concluir com o asfalto. Estamos aqui fazendo o tapa-buraco do Mil Tericeira e vamos fazer o asfalto até ligar as novas casinhas. Mehora sim senhor, 100%. Mehora sim senhor, porque só se o povo não olhar prestar atenção. Porque nada disso tinha, né? A Prefeitura está de parabéns. Prefeitura de Santa Luzia, fazendo muito mais.